Cê é doido, parça. É muita movimentação, parça. E esse gelo? Mano, esse gelo... Olha! Olha isso, cuzão! Meu Deus! Menor já caiu, menor já caiu. Cê é doido, viado. Cê é louco, mano! Cê é louco. Mano... Família, é o seguinte, continua aqui, continua aqui, viado. Aê, eu vou tirar o X1, nós revelou esse moleque que ainda tá fazendo X1 revelação aqui, família. X1 dos cria na live, tá ligado? Agora eu vou... Esse moleque que nós revelou aqui, ó. Esse moleque aqui, ó. E eu tô em live aqui, ele tá amassando em live. Eu vou pegar, eu vou fazer um vídeo com ele no off pra ver quem ganha, mano. Esse moleque aqui, ó. Vai entrar pra nossa guilda. Quem quiser entrar pra nossa guilda, tá ligado? É só ficar na live, é só vir pra live. Nós tá fazendo live um dia sim, um dia não, nosso canal aí. Vem pra live, mano. Um dia sim, um dia não. Se destacar, nós vai chamar e vai fazer X1 aqui, ó. Se for bom mesmo, vai entrar pra nossa live, pra nossa guilda. Então vambora, família, ó. Quer ver que esse moleque é brabo, ó. Mais uma vez, mais uma vez. Vai, mostra o que você sabe, molecão. Mostra o que você... Ó, viado, meu Deus do céu, viado. Ó, começou. Eu juro pra você, parceiro, que se ele matar, sai daqui, parceiro. Família, ó. Ela não é dos nossos. Olha, viado. Você é louco, viado. Oxe, ó, viado, esse maldade é louco. Família. Meu Deus do céu, mano. Mano, eu vou tirar o suco com ele, família. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like aí, doidão. Vem pra live, joão. Nós vai revelar. Vai o jogador aí. Nós que vai revelar agora. É sério, parceiro. Se conhece o cara. Já era, já era, já era. Isso aí, louco, pá. Aí, rapaziada, X1 aí, ó, contra a revelação da live, ó. Esse aqui que é a revelação da live. Como vocês podem ver aqui, ó, calma aí, ó. Tá na nossa guilda, a guilda Gêmeos aí, ó. Nós tá revelando o jogador lá na live, mano. Vou primeiro. E nós quer colocar pessoas, mano, só pessoas monstras na guilda. Esse aqui é o primeiro. E aí eu vou fazer um X1 com ele aqui pra ficar legal, família. Vambora. Acompanha as lives, hein, rapaziada. Nós tá focando nas lives agora, né, pra ficar às sete horas da noite. Vambora. Mas quem sabe, sabe, caiu aquele X1. Tem uma nova lenda aí, que eu vim. Essas balas voando aí, faz medo. Aí, ó. Faz medo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha ali, sério, já virando esse desgraçado. Aí, rapaziadinho, cutucou Nossa, covarate curta, filho Meu tiro não saiu É um topo, cara É um topo, cara Lapada Ó O velho é que era um boi Hora da verdade Aí rapaziada, esse moleque aqui é o primeiro a entrar na nossa guilda aí, ó Foi revelado na nossa live É o primeiro a entrar na nossa guilda aí, ó Olha lá os gêmeos, ó É monstro dos nossos, esse aqui, ó Quer entrar pra nossa guilda, é só vir pra live, mano E participar do X1 dos CRI, ó Quem se destacar, cê sabe Esse aqui é o moço primeiro, mano Eu fiz esse vídeo aqui pra avisar vocês aí Que nós tá fazendo a guilda aí pra vocês reentrar, entendeu? Vamos que vamos, família Deixa o like aí, é nóis, tamo junto